Música Um caso que deixou todos da região assustados Música Pai e filho mortos dentro de casa Um crime sem indícios para amigos, familiares e toda a vizinhança Abri o portão ali que eu vi quatro viaturas aqui né Quatro viaturas na porta, aí suspeitei, suspeitei um crime talvez, uma tragédia né E quando ficamos no passeio, lá um bocado foi o passeio de Dionísio E o pai tinha matado o filho, com a própria corda de que ele assassinou o filho, ele assassinou ele próprio Foi uma coisa que chocou o nosso bairro, Nova Floresta O corpo do pequeno João Lino, de apenas dois anos, foi enterrado em Patos de Minas Já o sepultamento do pai dele, Evandro dos Santos, de 34 anos Foi na cidade de Sete Lagoas, na região central de Minas Gerais A família vivia nesta casa, o pai estava de folga, sozinho com o filho o dia todo A mãe chegou em casa do trabalho no início da noite e encontrou o filho e o marido mortos na varanda O homem matou a criança enforcada com uma corda e em seguida se enforcou Evandro e a esposa estavam se separando e isso pode ter motivado o crime Tratava-se de uma família em que estava com problemas conjugais Igual várias famílias têm os seus problemas E aqui não podemos entrar no mérito e falar quem está certo, quem está errado Existiam problemas pessoais em que aquele pai, movido ali por uma emoção E um abalo psicológico que a gente demonstra uma pessoa muito perturbada Resolve dessa forma, em que para atingir as demais pessoas da família Retira a vida do seu filho e em seguida se suicida João Lino era o único filho do casal Eles estavam juntos há 15 anos e os vizinhos nunca notaram problemas na relação O senhor já não tinha notícia assim, nunca tinha ouvido briga entre o casal Não, a gente não ouvia nada Aparentemente viviam bem Aparentemente sim A gente não sabia, não via barulho nenhum aqui Pegou todo mundo de surpresa Todo mundo de surpresa Eu quando fui lá no portão, quando vi quatro viaturas aqui, fiquei chocado com aquilo Alguém, só pode ser alguém que matou alguém talvez Aí realmente, estavam o pai e a criança naquela casinha ali, né? Lá que ele assassinou a criança Em seguida, a própria corda emarrou no pescoço dele Evandro trabalhava em dois empregos e estava fazendo faculdade à noite Quando estava de folga, sempre era visto passeando com o pequeno João Lino aqui no bairro Aparentemente era uma família feliz Tratava-se de uma família em perfeitas condições mentais e morais de cuidar daquela criança Ambos os pais são pessoas honestas e com trabalhos fixos O pai trabalha em mais de um emprego Ele estuda Não tem uma pessoa voltada à criminalidade É por isso que eu estou dizendo que é um caso muito de uma saúde pública Em que uma pessoa com a sua saúde mental abalada Cometeu uma tragédia Nós não tivemos nenhum relato de agressões físicas Deste pai com essa criança Ao contrário ao que foi relatado lá por pessoas próximas Ambos davam muito bem Era o xodó do pai, vamos dizer assim Expressões colhidas lá ontem Dava muito certo Mas, infelizmente, esse problema psicológico ocasionou nisso E é onde vale a nossa reflexão Para todos que deparamos com alguém, com algum problema que seja A gente tem que tirar esse tempo com as pessoas Para que esse problema seja resolvido E dar uma atenção especial para resolver problemas das pessoas próximas E evitando tragédias Evandro deixou um bilhete na casa Dizendo que agora terá o valor que nunca teve da família Trata-se de uma casa que estava em perfeitas condições Não demonstrando ali a participação de um terceiro Que entrou ali para matar os dois Além disso, encontramos um bilhete deixado do autor para a sua família Em que demonstra ali essa intenção dele de suicidar Em retaliação ali aos problemas em que na sua visão estava passando E, por conta desses problemas, a sua retaliação seria atingir a criança Que, vamos dizer assim, era um bem mais precioso daquela família Então, ele se direciona até os fundos da casa E, ainda mais evidências deixadas pelos nós Produzidos nas cordas Calçados das vítimas Corpos localizados A gente pôde verificar que realmente Ele cumpriu aquele recado que ele deixou De que iria matar o filho e se suicidar Leva a entender nesse recado Nesse bilhete deixado Que ele queria fazer a esposa se sentir culpada por tudo Nós temos que verificar este caso A cena é a cena produzida pelo autor do homicídio E vítima de um suicídio Uma pessoa psicologicamente abalada Então, a cena deixada é justamente isso Ele querer ofender as demais pessoas com que ele convivia Seus familiares, principalmente ali a sua esposa Por esses problemas que estavam tendo nessa relação Não estamos aqui apontando Que a pessoa da família dela tem participação Tem envolvimento com a motivação Mas, diante de um problema provocado na sua família Ele psicologicamente abalado Resolveu dessa forma A mãe, assim como toda a família Está abalada Ela não quis dar entrevista ou aparecer Enterrou o pequeno João Lino em silêncio Com a dor de ter perdido seu único filho Essa é a cena lastimável Em que a gente efetivamente Nos entristece muito de deparar com uma criança de dois anos Sem vida Por motivos ali que fogem totalmente do seu controle E beira aí a uma doença mental de terceiros Isso é muito triste E é por isso que todos nós É um papel da sociedade De sempre estar trabalhando com a saúde psicológica das demais pessoas O que todos nós É um papel de companheiros É um papel da classe psicológica Aquele compensation É um papel da classe psicológica das demais pessoas É um papel da classe psicológica das demais pessoas É um papel deaide